Tô parado aqui na BR, num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e os seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judea Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judea Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa E pra cantar a pisadinha mais estourada, aí sai a rodada Tô parado aqui na BR, num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e os seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judea Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judea Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judea Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa Vai pisar no Raíssa e a rodada Diego Vitor, no textura Vai no pisadinho A senhora Raíssa e a rodada A satisfação Raíssa e a rodada tá aqui com a gente cantando a pisadinha É uma honra pra nós, viu? Obrigado, irmão, por você ter vindo Obrigado, sucesso pra vocês, hein? Obrigado, irmão, por você ter vindo